Fala galera, para tudo que chegou o dia, para tudo que chegou o dia hoje, a gente vai trazer para vocês aqui a resenha do lançamento da casa Jean Paul Gaultier, muito esperado, Le Mal Elixir ou Le Mal Elixir, vou falar tudo para vocês que eu achei desse perfume, se ele vale a pena, se ele lembra algum flunker da linha anterior, se ele é bombástico, se ele realmente seduz, é um perfume potente, envolvente, vou falar tudo para vocês. Você está no hype dessa fragrância? Você gosta da linha Le Mal? Então gente, não perde, fica até o final do vídeo, vou pedir para você deixar um like para a gente, se inscrever no canal, se não for inscrito, esse é o canal Dupla Fragrância, com a Joana minha esposa a gente faz vídeos aqui em dupla e vídeos solo como esse, então se inscrevam já, não só perfumaria importada, perfume nacional, contratipos, inspirados, ativa o sininho de notificações também, que é mega importante para o YouTube entregar os vídeos para vocês e vamos para o vídeo. Bom gente, vamos falar dele, está aqui nas minhas mãos, apresentação em breve aqui para vocês, o anel agora, esse anel que segura o borrifador para você não apertar acidentalmente, ele é mais grosso, lembra um brinco mesmo, antes era mais delicadinho, e o frasco gente, coisa mais linda, para mim o frasco masculino mais bonito do ano da perfumaria e designer, ele tem aqui as listras que lembram uma cor meio tabaco, meio couro, que dá para você ver o líquido, ele é todo douradão gente, como tem que ser, como a linha Le Mal é, e esse aqui sendo o Elixir, realmente a cor agrada bastante, a plaquinha aqui é um desenho muito bonito, aqui embaixo aqui para vocês e aqui também, para vocês verem como é que é, na concentração parfum, esse meu é de 75 ml e tem as versões de 125 ml, essa linha aqui é 75 ou 125. Quando eu vi esse lançamento, que eu vi que ele teria baunilha, que ele teria tabaco e teria mel, explodiu aqui em minha cabeça, né gente, eu já fiquei no hype, não tem como, quem gosta de fragrâncias intensas e envolventes, não tem como ficar curioso, não ficar curioso para conhecer isso aqui, e olha, vou falar para vocês já, eu gostei demais dele, e eu vou falar para vocês do cheiro agora. Vamos lá então, vamos borrifar ele aqui então, mais uma vez, vamos lá gente, o borrifador é uma coisa assim, parece que ele tem um sisteminha aqui, um amortecimento, vamos pegar essa saída gente, vamos explodir aqui, galera, olha, fora essas notas mais quentes, mais envolventes que eu falei aqui, ele tem notas mais frescas, então, a primeira coisa que me chamou muito a atenção aqui, e chama a atenção nesse perfume, é a hortelã, ele tem um toque mentolado durante um bom tempo aqui no perfume, que vai te fazer lembrar do Le Male tradicional, que é um perfume com menta, também adocicado, um toquezinho achicletado, um pouquinho baladeiro também, e aqui você vai sentir de forma muito deliciosa, essa hortelã, já pegando aqui com uma lavanda de muita qualidade, que faz lembrar também um pouquinho da referência do Le Male Le Parfum, aquela lavanda bem gostosa, aromática, presente, de qualidade, é uma saída deliciosa, é uma saída muito gostosa, com esse aspecto fresco da hortelã, mais o aromático da lavanda, e aí a gente começa já a pegar aqui, que ele vai ser um perfume doce, sim, ele tem o seu dulçor, super envolvente, já começa aqui a aparecer um pouco da baunilha com o Benjoim, o Benjoim é uma nota muito particular, é uma resina, tem características de resina, aquele cheiro macio, confortável, levemente esfumaçado, dá uma sensação meio esfumaçada, incensada, e o Benjoim para mim também, gente, traz um certo conforto, ele tem um dulçor, ele é confortável, e com essa baunilha, a menta e a lavanda, esse perfume aqui já ganha você rapidinho. E aí, galera, de um perfume assim, com um toque um pouquinho mais aberto, de começo, ele já começa a aparecer, depois ali dos seus minutos iniciais, como uma fragrância ardente, como uma fragrância potente, uma fragrância realmente bem sedutora, gente, mas com um toque aqui sofisticado, ele tem aquela sofisticação do Le Mal Le Parfum, sem parecer muito com ele, eu vou falar as diferenças depois. Olha, aí vem as notas, começa a tomar corpo aqui, misturar com essas notas iniciais, as notas de fava tonka, que é um abaunilhado amadeirado também, e o combo excelente desse perfume, da nota de tabaco com mel. Galera, isso aqui é de outro mundo. A qualidade, como esse perfume ganha você, tá, agora sim, ele vai ter sim, essas referências do Le Mal tradicional, aquela parte mais mentolada, e vai ter também um pouco do toque refinado, do Le Mal Le Parfum. Aqui eu acho que o dulçor, ele vem com uma intensidade, essa proposta do mel aqui. Não sendo, gente, um perfume, assim, enjoativo, na parte doce. Acho que eles trabalharam muito bem aqui, essa pegada do benjoim, a fava tonka trazendo um equilíbrio aqui, pra ele não ser um perfume baunilha, doce, enjoativo, especialmente a nota de tabaco, que dá aqui o refinamento que essa fragrância tem, a qualidade, essa pegada um pouquinho, às vezes esfumaçada. Gente, é uma combinação, e parece que a menta, que é a hortelã aqui, parece que ela fica o tempo todo, sempre ela tá ali por trás, dando um toquinho, um toquezinho aberto até, pra esse perfume, um toque picante, uma coisa assim, olha, sedutora demais, que conquista demais. O que me causa, às vezes, até uma sensação verdinha ali de fundo, né, que esse perfume tem também. Mas essa lavanda também, né, essa lavanda de qualidade aqui, da linha de Jean Paul Gaultier, gente, é um perfume sensacional. Você pega aqui, lavanda, a parte aromática mais refrescante, depois você tem fava tonka, essa parte abaunilhada, mas não exageradamente doce, né, de baunilha meio esfumaçada, e aí o mel e o tabaco vem pra arrebatar, pra dar um show aqui nesse perfume, e fazer dele realmente o elixir, né, ou um Le Mal Elixir. Muita gente tá perguntando se é redundante, se essa lembrança que ele tem, esses toques de Le Mal Le Parfum, se é redundante ter os dois, eu acho que não, gente, eu acho que não é redundante. O Le Mal Le Parfum, ele é bem sofisticado, ele é bem perfumão, né, bastante classudo, mas aqui você vai ter uma coisa mais ardente, mais envolvente, né, mais sedutora até. Eu acho que a íris, né, que a gente tem no Le Mal Le Parfum, distancia ele desse perfume aqui, e o mel e o tabaco aqui é outra coisa. E algumas outras comparações, também não acho que ele é tão parecido assim com o Pure Havane de Mugler, que já tá praticamente, saiu de linha, difícil de achar, né, o Pure Havane que tem mel e tabaco lá, o patchouli, deixa ele mais pesado, no sentido amadeirado, e também eu acho que é um dulçor, assim, o mel aparece mais ali, eu acho que não é redundante. E o Naxos de Serjof, que a gente tem vídeo aqui no canal também, pra vocês de resenha, o Naxos eu acho também mais doce, no sentido do mel, eu acho que aqui é um mel muito refinado, gente, é um mel, olha, único, que vem mesmo com essa marca da linha Le Mal. O desempenho e a intensidade dessa fragrância, tal como está ali no site de Jean Paul Gaultier, é máximo, tá, ali, aquela barrinha que eles colocam ali, né, é, o nível é o máximo, tá, só que assim, eu acho que essa fragrância, ela não chega te dando, assim, um soco, né, ele não chega, é, pé na porta, embora você perceba rapidinho que se trata de um perfume bem denso, que faz jus aí a denominação Elixir, mas ele é um perfume assim, super potente, fixa demais, 10 horas de fixação, só que você não vai ter aquela sensação agressiva, eles conseguiram deixar um toque de classe, de refinamento, a essa bomba aqui engarrafada, que deixa ele um perfume, gente, com alto desempenho, mas que grita, não ao ponto de ficar rouco, né, não ao ponto de desafinar, ele fala muito alto, mas ele tem esse refinamento, né, ele é bem trabalhado, mas super potente, tá, projeta demais, deixa rastro demais, uma, duas horas, fácil, tá, é um perfume realmente de extremo desempenho, reunindo tudo isso, é o melhor perfume designer importado do ano, gente, tem tudo pra ser, tá, tem tudo pra ser, no final do ano a gente sempre faz um vídeo aqui, dos melhores do ano aqui pro canal, então vamos ver, vamos ver se ele vai levar ao posto de primeiro lugar, ele tem tudo pra ser, é a apresentação, fragrância, notas, agradabilidade, desempenho, conheça esse perfume, até o público feminino, acho que pode se encantar por ele, e até pode usar, esse Le Male Elixir veio pelo Marcelo Simões, o link dele tá na descrição pra vocês conseguirem lançamentos antecipados, tem até um vídeo aqui que eu fiz de primeiras impressões, se quiser conferir também, não tem mais pra falar dele, tá, é um perfume nota 10, agradou absurdamente aqui, deixa nos comentários, o que vocês acharam dessa fragrância, desse lançamento bombástico, reluzente, dourado, top demais, né gente, de Jean Paul Gaultier, comenta bastante, compartilha esse conteúdo, não esquece de dar o like, claro, até o nosso próximo vídeo, fiquem com Deus, galera, tchau, tchau.